E aí, galera! Beleza? Aqui é o nosso canal P.I.W.A. Ajude-me! Nessa aula a gente vai falar sobre Dunder, o Magic Method, o método mágico Missing. Um bagulho extremamente poderoso para te mostrar o que você pode fazer é o seguinte. Olha, aqui tem um Dict. Eu já fiz várias aulas sobre Dict, você pode dar uma olhada. Vou deixar o link lá em cima. Você tem um Dict, certo? E o Dict tem chaves e valores. Você pode acessar assim, certo? E você pode, obviamente, modificar. E você pode criar novos. Sem problemas. Perfeito? Mas o que acontece agora se você quiser criar nested Dict? Quer dizer, você quer um Dict dentro de Dict, dentro de Dict. A gente coloca uma coisa assim. E esse aí não vai funcionar. Tem o famoso Key Error. Eu já mostrei no vídeo como você pode resolver isso com Default Dict. O Domingo deixa lá em cima. Mas você também pode implementar o Missing. Olha, bem simples. A gente vai fazer assim. A gente cria uma classe. Vamos chamar classe D, simplesmente. E a gente vai redar tudo de Dict. Se você não souber nada de herança, essas coisas, uma classe. Também tem aula sobre isso. Vou deixar o Domingo lá em cima. E olha o que a gente vai fazer. A gente vai colocar Def, Missing. E agora, esse vai ser chamado quando uma chave não está encontrada no Dict. Ok? E agora a gente pode lidar com esse comportamento. O que vai acontecer se o negócio realmente não for encontrado? Então, a gente simplesmente vai criar um novo, self, key. E a gente vai criar nesse Dict uma instância da própria classe D. Você poderia fazer isso com D, ok? Mas mais conviente é, principalmente quando uma outra pessoa depois herda do seu Dict, né? Você faz assim. Self, class. Sobre isso também vou falar. Bom, e agora a gente vai retornar esse negócio. Return, self, key. E olha o que vai acontecer. A gente vai criar um novo Dict. D, A, D, sei lá, vamos passar uma coisa. Um, dois. E agora, olha aqui, a gente vai criar novas chaves aqui nesse Dict. Dict. E como você está vendo, deu super certo. Porque cada vez, quando ele não encontrou uma chave, ele chamou o método Missing. O método Missing, a gente lidou da seguinte forma. Então, vamos simplesmente criar um novo. Começa a chave e depois a gente vai retornar. É tão simples, extremamente poderosa. Isso também pode ser resolvido como default Dict, né? E também já fiz um vídeo sobre isso. Ou desse jeito, né? Tem várias, como fala, todos os caminhos levam a Roma, né? Muito obrigado por ter assistido. A gente vai se ver na próxima. Tchau, tchau. Tchau.